Só aqui no território do jeans você encontra uma grande variedade, eu começo mostrando pra vocês shorts, dá uma olhada quantas cores, vários tipos de lavagens, vem até com cinto, a partir de 54 e 90 e dá uma olhada na grande variedade que você encontra de calças, vários tamanhos, do 34 até o 60. Dá uma olhada que calça linda, essa é um tamanho 60 e sabe a partir de quanto? A partir de 54 e 90 e dá uma olhada gente, rica em detalhes, linda demais, as calças que você encontra aqui no território do jeans tem masculino também, bermudas ou calças a partir de 54 e 90. Vem pra cá e venha conferir, são dois endereços, rua Joaquim da Silva Marta, 710 e também no cascadona Batista, quadra 2. O telefone é o 3222-6355. Esse é o território do jeans.